Olá, vamos dar início, então, à nossa aula de nodontia tradicional de toda segunda-feira. E hoje o tema que nós vamos abordar foi um pedido de colega e, na verdade, nós vamos revisar um assunto até que nós já conversamos numa aula anterior, que é sobre o tratamento conservador da polpa, trazendo informações mais recentes de como fazer o manejo, então, dessas situações em que há presença de cárie profunda ou extremamente profunda, em que momentos a gente pode e deve fazer o preparo, desculpa, a proteção pulpar indireta, falar um pouco também sobre a proteção pulpar direta, acapeamento pulpar e também a questão da pulpotomia, tá? Então, eu vou trazer algumas discussões aqui, alguns pontos de vista que eu acho que vão ser bem interessantes para a gente poder debater esse assunto, tá? Então, eu quero que vocês possam perguntar, coloquem aqui as suas dúvidas, certo? Deixa eu aproveitar, então, para dar boa noite para quem está entrando aqui pelo Instagram. A doutora Albina, tudo bem? Já está me dando um oizinho aqui, legal, maravilha. E também quero dar um oi para o pessoal que está entrando pelo YouTube. Hoje a gente vai fazer aquela nossa transmissão simultânea de sempre que a gente faz no Instagram. Agora eu descobri como fazer pelo Facebook também, olhando no computador, então eu consigo falar aqui com o pessoal do YouTube e Facebook olhando para a webcam do computador e consigo falar com o pessoal do Insta aqui pela câmera do celular, pelo próprio celular, tá, gente? Beleza, então. Eu acho que é um assunto bem interessante. Teve uma colega que pediu para a gente falar sobre isso em lives e eu acho que é legal porque é um momento que a gente pode aprofundar um pouco mais as coisas aqui, né? E também a questão, enfim, ai que bom, recebi um coraçãozinho aqui, que maravilha, obrigada, gente. E também é um assunto que eu acabei conseguindo, não sei de que forma, foi uma aula bem legal que a gente já tinha falado a respeito algum tempo atrás e por algum motivo eu não consegui salvar essa aula. Então ela se perdeu e eu já estava há muito tempo querendo voltar a falar sobre esse assunto e aí surgiu então a sugestão da colega, então chegou a hora da gente poder retomar o assunto da questão do tratamento conservador em endodontia, tá? E eu acho um assunto extremamente importante, por quê? Não necessariamente é um assunto que diz respeito apenas ao endodontista ou ao dentista que gosta, que pratica endodontia com frequência, né? Esse é um assunto que diz respeito ao cirurgião dentista clínico, né? Como lidar com a situação de cárie profunda, dentes com sintomatologia, será que eu estou diante de uma situação de reversibilidade ou irreversibilidade? Como fazer esse diagnóstico? Como lidar com a cárie profunda, né? Então eu acho que a gente vai poder conversar bastante hoje sobre isso. Olha só, temos aqui uma colega, a doutora Elize Hilgert, que disse que veio a convite da doutora Débora Placheck. Que legal, a doutora Débora foi nossa aluna ali na especialização, é uma grande colega endodontista, ornodontista, professora de ortodontia. Fico bem feliz que a Débora tenha indicado a nossa aula, fico muito feliz. E qualquer dúvida, por favor, ou troca de experiências, enfim, compartilhem aqui as suas experiências. É legal a gente trazer também para o lado clínico, né? A gente poder conversar um pouco sobre a questão de casos clínicos semelhantes que vocês possam ter tidos no consultório, dúvidas, certo? E desde já eu adianto, né? Essa aula vai ser baseada num artigo científico, tá? Publicado em 2019 no International Endodontic Journal, que é uma das revistas de maior impacto do mundo em endodontologia e uma das principais de endodontia, tá? E eu, na verdade, eu sou professora de endodontia, certo? Mas, claro, a gente vai trabalhar aqui numa área vizinha à dentística restauradora, né? Porque, na verdade, se nós formos pensar, onde é que a endodontia trabalha, né? No complexo dentino com o par. Então, na verdade, é tudo uma estrutura só. A gente divide, mas, na verdade, uma dá origem à outra. E essas estruturas, elas estão em íntima relação. Portanto, a gente pode tentar falar realmente em conjunto com a área de dentística. E eu gostei muito desse trabalho, é uma tendência esses trabalhos que falam sobre o manejo da carne profunda e da exposição para o par, né? Então, vou tentar trazer para vocês o que que, então, se discute hoje em dia, quais são os protocolos mais aceitos. Vocês vão ver também que tem muita coisa que não está ainda bem definida, tá? Como tudo na ciência, né? Nem a questão da vacina, a gente vai começar a fazer vacina agora, né? Ainda sem ter aquele resultado maravilhoso de estudo, mas, assim, a gente segue vivendo e a gente vai tentando cada vez ficar melhor, né? Então, tudo vale a pena e a gente tem que usar, então, essas evidências ao nosso favor e usar do bom senso, do senso crítico, clínico, enfim, para a gente poder trabalhar e seguir adiante. Tá bom, gente? Bom, antes da gente começar, uma coisa que eu sempre peço aqui no início das minhas aulas, quem está acostumado a assistir, aproveita e compartilha, tá? Compartilha com os colegas, a aula está começando. Quem está vendo aqui pelo Insta, tem uma setinha aqui embaixo, no formato de um aviãozinho, um triângulo. Se tu clicares ali, vai aparecer a tua lista de amigos e acha eles teus três primeiros colegas dentistas que vão gostar de saber mais informações sobre esse assunto, compartilha com eles. Faz um print aqui dessa live, coloca no teu Stories, chama a galera para participar, tá? A mesma coisa eu peço para quem está vendo aqui pelo Face ou pelo YouTube, pode copiar o link que está no navegador também e compartilhar com os amigos, pode até pelo WhatsApp, quem acessa o WhatsApp pelo computador ou se está no celular, enfim, tá, gente? Porque é bem legal a gente poder compartilhar esse conhecimento e eu acho que a hora ao vivo, ela é muito mais interessante do que depois, quando a gente vê no gravado, a gente deixa para depois, a gente vê um pedaço, aí acontece uma outra coisa, a gente não assiste mais. E às vezes perde também o timing de fazer a pergunta, tá, gente? Beleza, deixa eu ver o que mais que eu queria falar sobre isso. Compartilhem aqui, quem conseguiu compartilhar, me avisa que compartilhou, que eu vou ficar bem contente, tá? Essas aulas, o pessoal pergunta bastante também, elas, via de regra, ficam gravadas. Algumas ficam nesse meu perfil aberto de Instagram e de YouTube. Inclusive, quem não está ainda no canal do YouTube, entra lá, que eu tenho mais de 30 aulas, bem completas sobre adultia, tá? E essa vai para lá por um período, mas alguns temas que depois vão ser acrescentados no meu curso, eu tenho um curso online de adultia, que é a capacitação endodimulares, no momento, infelizmente, a gente está com as vagas fechadas, tá? Que a gente está com turma em andamento, mas talvez para 2021 a gente consiga abrir novas vagas. Então, muitas dessas aulas estão ali na minha plataforma fechada do curso, para alunos do curso. E às vezes alguns temas específicos aqui, eles são ilustração, são temas complementares, que eu compartilho com todo o público aberto, aqui na rede social, no YouTube, no Facebook, e depois a gente retira e vai para a plataforma do curso. Então, aproveita que vai ficar por poucos dias para rever, rever e tudo mais, tá? Outros cursos, outras aulas não, elas estão permanentemente ali na plataforma do YouTube, então eu acho que é uma fonte, né? Tem tantos professores bons, claro, e aí também tem mais uma fonte de informações relativas à endodontia e a questão também do tratamento de molares e como descomplicar, né? Eu criei esse grupo, esse canal chamado Dodontia Descomplicada, que é para a gente tentar descomplicar um pouco essa área que é tão complexa, né? Mas que pode se descomplicar uma vez que a gente consegue ter mais conhecimento, experiência, treinamentos. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Deixa eu dar um oi aqui para a minha querida Maristere, maravilhosa. Boa noite, minha querida. Legal, gente. Então, tá, olha só, outra coisa. Agora eu já vou começar compartilhando meu slide com vocês. Quem está vendo aqui pelo Insta, como é que eu faço? Eu não tenho outra forma, eu não conheço nenhum software. Eu sei que deve existir, mas deve ser um negócio meio complexo, tá? Olá, doutora Ana, tudo bem? Boa noite, legal, jóia. E a doutora Rosane também está aí, boa noite. E o que eu faço, né, gente? Gente, eu, quando eu estou aqui no Instagram, eu viro a câmera do celular e filmo a tela do computador. Quem está me vendo pelo YouTube ou pelo Facebook vai conseguir ver direitinho o compartilhamento de slides. Então, se você tem interesse em assistir pelo YouTube, não adianta eu colocar aqui o link da aula, porque eu já descobri que não tem como copiar e colar. Então, a forma de você conseguir acessar pelo YouTube é a seguinte, tem que entrar, ali tem um link na minha biografia, você pode clicar no meu nome aqui no Instagram, doutor Nicolade, e ali vai ter um link que é para o meu canal do Telegram. O Telegram é um outro aplicativo semelhante ao WhatsApp e ali eu envio todas as informações das aulas semanalmente, tá? Então, você clica ali nesse link que tem na minha bio, que leva para o canal de Telegram, certo? Aí, depois, você entra nesse canal de Telegram e ali tem um post que eu mandei hoje, um post é uma mensagem, né, como se fosse um WhatsApp, com o link que tu cai direto na transmissão do YouTube, se quiser, tá? Que às vezes é difícil achar direto pelo YouTube. E aí, então, vocês conseguem também ver os slides com uma resolução melhor do que a filmagem da tela, tá bom? Se não, fica por aqui também, que tá ótimo, tá? Fico contente, dá para assistir aula por aqui, tranquilo, tá? Mas é só essa opção que eu dou para vocês também, certo? E aproveita e já participa do canal do Telegram, que lá também eu acabo compartilhando informações novas, eu envio os artigos das aulas e também aviso quando tem curso novo e tudo mais, tá bom, gente? Beleza, então eu vou começar compartilhando a minha tela primeiro aqui pelo computador, peraí que eu tenho que me virar aqui para poder enxergar a tela do computador, que a gente faz, assim, o máximo, né, para poder, peraí, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui, para poder usar dessa tecnologia maravilhosa, né, que a gente tem atualmente, essa coisa do online que vem para ficar literalmente, né? Bom, então tá, eu vou virar minha tela aqui. Oi, doutora Patrícia, minha querida sócia, amigona, boa noite, que bom que tu veio me dar um oizinho aqui, Pathy, beijos. Então tá, eu vou virar minha câmera aqui, para quem está me vendo pelo Insta, e vai começar, deixa eu focar aqui na minha tela do computador, está aparecendo a casa e não está aparecendo o computador. peraí, deixa eu puxar o computador mais para cá, assim, beleza, gente. Qualquer coisa que vocês não estiverem vendo direitinho, por favor, me avisem, tá? Se travar, hoje eu estou vendo que a internet está boa, então acho que nós vamos tranquilos aqui, certo? Então, aqui o artigo que eu baseei a nossa aula, é um artigo de 2018, de Björndal e colaboradores, que é um grupo que trabalha muito com essa questão de dentina, polpa, histologia, tá bom? E esse artigo é um artigo de revisão, que fala, então, sobre esses novos conceitos, novas tendências, sobre o manejo, então, da cárie profunda e da exposição pulpar, certo? Vamos lá. Bom, o que eles colocam nesse artigo? Que o manejo apropriado da cárie, objetiva, remover a irritação microbiana e prevenir uma nova agressão bacteriana. Por meio, travou? Ai, meu Deus, será que travou? Gente, me digam aqui se travou ou se foi na internet da doutora Albina, tá? Digam se para vocês estão vendo bem, tá bom? Porque aqui, as minhas anteninhas aqui de internet parecem estar bem cheinha, tá? Beleza, ótimo, vamos lá, então. Seguinte, então, o manejo apropriado da cárie, objetiva, remover a irritação microbiana e prevenir uma nova agressão, travou. Puxa vida, que saco. Tudo certo para a doutora Gabi aqui, hein? Para a Gabriela. Tá, então deve ter sido na internet dos colegas. Beleza, vamos lá, então. Olha só. E como que isso vai acontecer? Por meio da colocação de um biomaterial selador. A gente vai falar um pouco sobre essa questão dos biomateriais. Ai, ótimo, agora deu. Perfeito. Para proteger a dentina profunda dos estímulos externos e evitar a exposição pulpar. Porque a gente tem que lembrar que a polpa tem uma habilidade inata de reparo quando o agente agressor é removido, tá? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Primeiro, essa questão do complexo dentino-pulpar. Que, então, essas estruturas, elas fazem parte do mesmo complexo, certo? Porém, estágios de desenvolvimento diferentes, certo? E a questão de que o principal tratamento que a gente tem para a agressão microbiana é a remoção do agente agressor. Que, muitas vezes, dependendo da capacidade de defesa que aquele dente se encontra naquele momento, ele consegue, sim, responder e promover o reparo da sua estrutura. Então, a gente tem que lembrar disso, certo? E, então, esse artigo que nós vamos conversar hoje é esse termo que, em inglês, se chama terapia da polpa vital, ou vital polpa therapy. Que, na verdade, em português, a gente está mais acostumado a falar tratamento conservador da polpa, tá? Mas, quando vocês forem estudar esse assunto e procurar artigos científicos, dificilmente tu vais achar, assim, conservative polpa treatment, tá? Essa tradução literal. Na verdade, vocês vão ter que procurar por vital polpa therapy. E, claro, terapia da polpa vital pode parecer que a gente está falando do tratamento endodôntico com a remoção completa da polpa, né? Em dentes vitais. E não é isso que a gente vai falar agora. Nós vamos falar, justamente, sobre o tratamento conservador da polpa, tá? Desde a proteção pulpar, indireta, até a questão do capeamento, curetagem pulpar e pulpotomia, certo? Então, para procurar esse termo em inglês, é esse vital polpa therapy. E, então, os autores apresentam agora, realmente, para quem está vendo por aqui no computador, não vai conseguir ver tão bem. A gente poderia tentar classificar, e apesar de não ser o método mais infalível do mundo, mas é, sim, considerado um método bastante adequado, tá? Para fazer esse tipo de classificação, nós poderíamos determinar se eu estou diante de uma lesão de carne profunda, ou seja, atinge-se as proximidades da cavidade pulpar, da câmara pulpar, Então, ocorre esse tecido careado, a presença, então, de tecido careado, já no terço, no último quarto ali, mais próximo de dentina, mais próximo da polpa, certo? Mas, nós conseguimos perceber uma zona visível aqui de dentina entre a lesão de carie e a polpa. Então, a gente tem uma pequena faixa de dentina separando, a gente consegue visualizar, separando, então, a lesão cariosa da cavidade pulpar, certo? E para isso, obviamente, a gente precisa utilizar uma radiografia interproximal, tá? Não vai ser com a periapical que vocês vão ver isso. Perfeito. Agora, eu posso estar diante da lesão cariosa extremamente profunda, aquela que atinge toda a espessura dentinária com algum grau de exposição pulpar. A gente, então, não enxerga aquela faixa de dentina, aquela faixa mais radiopaca, separando a lesão da câmara pulpar. Isso é bem importante, porque vai, daqui para frente, guiar que tipo de intervenção eu vou fazer, tá? Depois a gente vai falar sobre sintomatologia, sobre classificação breve das pulpites, certo? Mas, enfim, é importante a gente também ter essa questão da avaliação da radiografia interproximal, para saber que tipo de intervenção eu devo fazer, certo? Beleza. Além disso, então, quando eu for fazer o manejo da lesão cariosa profunda, então vamos considerar que eu estou diante daquela lesão cariosa profunda, em que há uma linha, que há uma área de dentina separando, então, essa carie da cavidade pulpar. Quando eu estou diante de uma situação como essa, muitas vezes eu posso estar diante de uma situação de reversibilidade do processo, tá? Existe, certamente, já um processo inflamatório inicial instalado, porém, ainda há essa camada de dentina, apesar de a gente saber que existem os tubos dentinários e que é uma estrutura só, a gente espera que aqui possa ter um resultado um pouco melhor, mas não quer dizer que vai ter, tá? Mas, enfim, é algo que a gente poderia levar em consideração, certo? Então, temos que ver a questão da sintomatologia, se espontânea ou provocada, a questão do teste de sensibilidade pulpar ao frio, que é uma ferramenta, apesar de bem subjetiva, algo de melhor que a gente ainda possui, para poder fazer os diagnósticos, a questão da percussão, e, sem dúvida, fazer uma radiografia bitewing, talvez até uma periapical, para a gente ver a questão mesmo de se há alguns pensamentos de ligamento periodontal, alguma coisa do gênero, tá? E a bitewing, para a gente poder verificar, então, essa distância da cavidade de cárie em relação à cavidade pulpar, tá bom? O que mais, gente? Então, o teste de sensibilidade pulpar certamente tem que dar positivo, né? Obviamente, senão a gente não vai procurar esse manejo conservador e talvez aí, sim, teria que ser com o teste negativo, aí sim, já é um tratamento endodôntico convencional, tem que fazer a remoção completa de tecido caleado e tudo mais, tá? Bom, beleza. Então, e nessas situações, geralmente, tá? A gente tem uma sintomatologia provocada, certo? Quando nós estamos diante de uma situação de sintomatologia espontânea, que muitas vezes característica a pulpite irreversível, inclusive os artigos começam a debater algo que o professor Figueiredo, aqui do Rio Grande do Sul, já fala há muitos anos, dessa nomenclatura pulpite reversível e irreversível, porque ela já pressupõe o tratamento, né? Quando tu diz que uma pulpite é irreversível, já pressupõe que tu não tem como manter essa polpa mais. E, na verdade, a gente vê agora, vocês vão ver algumas... Isso não é nada novo que eu tô falando, tá? Vocês vão ver que não, que dependendo da situação pode-se tentar reverter o processo, no caso da pulpite irreversível. Claro que tem que intervir sobre a polpa, mas não remover ela completamente, remover ela parcialmente através de uma pulpotomia, certo? Porque os estudos mostram que nas situações de pulpite, mesmo nas situações de pulpite irreversível, tem parte da polpa, polpa localizada mais apicalmente, a polpa radicular, não necessariamente no terço apical, mas mais abaixo do local onde há a presença de carne, na polpa mais profunda, existem áreas de polpa saudável, né? A questão é quando a gente saber onde é que tá essa área, não tem como a gente saber. Então, agora, vou mostrar pra vocês algumas coisas que sempre foram feitas, mas que foram reforçadas nesse último estudo aí que eu tô mostrando pra vocês hoje, tá? Bom, mas voltando então a essa questão, lesão cariosa profunda, em que na bitewing a gente percebe essa área de dentina, tá? Citomatologia provocada, ausência de percussão positiva, né? Percussão negativa, teste de sensibilidade pulpar positiva e tudo mais. Nós podemos fazer aquela remoção seletiva e parcial de tecido cariado, que se fala muito, tá? Nós devemos remover aquela dentina amolecida, desorganizada, tá? Deixando apenas a dentina infectada e mais firme, aquela dentina mais dura, mais escura, no fundo da cavidade, certo? Então, o que a gente faz? A gente limpa todas as cavidades circundantes, remove completamente, então, remoção total de tecido cariado, que é a remoção não seletiva, certo? Faz a remoção não seletiva, ou seja, completa, até sentir a dentina dura, tá? Ao redor, mas no fundo da cavidade, a cavidade, a parede pulpar dessa cavidade, você faz a remoção seletiva de toda aquela dentina bem mole, úmida e desorganizada. Deixando no fundo, então, aqueles fragmentos que são mais firmes, mas deixa, não remove completamente, e deixa, então, aquela dentina apenas infectada e não mais desorganizada, um pouco mais firme, certo? Olá, boa noite, professor Roberto! Que legal te ver por aqui! Nossa, que honra, o professor Roberto dando um oi aqui! Uma boa noite pra ti, um beijo bem grande! Bom, então, gente, seguindo adiante, vamos lá! E obrigada pelos corações, estou bem feliz! Vamos lá, então, olha só! A gente vai remover, deixar, então, limpa as paredes e no fundo da cavidade, fazer a remoção seletiva, tá? A dentina isda, ela vai ser nas paredes circundantes. Quando eu tiver todas essas características anteriores que eu falei aqui pra vocês, certo? E aí, sim, a gente vai fazer aquela proteção culpar, tá? Indireta, um capeamento indireto, certo? Então, se eu estiver dentro daquela situação mais de reversibilidade, dor provocada, de curta duração, teste de sensibilidade positivo e percussão negativa. Lembrando de fazer tudo isso sempre com isolamento absoluto, tá? Por quê? A gente está lidando aqui com infecção, né? A doença cárie, a questão da infecção e a inflamação da polpa, que ainda está no estágio inicial, mas ainda está, está, existe a presença da infecção. Então, a primeira coisa é que a gente precisa estar com esse campo operatório muito limpo, tá? Precisa ter essa anticepsia no meu campo operatório, no meu dente, na minha superfície, da melhor maneira possível. Então, a primeira coisa é fazer, claro, depois de anestesia e tudo mais, um bom isolamento absoluto para evitar a infiltração por saliva. Agora, olha só, toda vez que a gente está falando do tratamento conservador, ele mostra cada vez mais valor, muito mais valor ainda, se a gente está diante de uma situação de serviço público, tá? De locais em que a gente não tem a possibilidade de encaminhar com tanta facilidade, assim, para um tratamento endodôntico, para um centro especializado, por exemplo, tá? Então, é algo que se pode trabalhar muito bem, trazendo um bom prognóstico e mantendo os dentes dos pacientes, nessas situações de quem trabalha no serviço público ser bem legal, tá? Então, nesses casos, eu diria que é uma exceção, se tu está no serviço público e tu não tens à tua disposição equipamentos para isolamento absoluto, grampo, borracha e tudo mais, e arco, faça com um isolamento relativo absoluto, né? Faça com um belo isolamento relativo, bem seco, certo? Porque a questão da contaminação vai fazer total diferença no prognóstico quando a gente está trabalhando nesse tratamento conservador, tá? Então, não deixa de fazer, certo? Não vou me encaminhar já a esse dente, porque muitas vezes no serviço público, o paciente não, até conseguir vaga para fazer essa EN, acaba perdendo o dente, ou nem quer manter, né? Acaba já querendo fazer a extração. Então, nesses casos, a gente pode fazer esse manejo de forma mais conservadora e poderia fazer na clínica convencional, né? Com certeza tem que fazer também, certo? E aí a gente poderia utilizar o isolamento absoluto, deveria utilizar o isolamento absoluto sempre que possível, certo? E aí, gente, a gente pode fazer aquele tratamento expectante, vai fazer a proteção, então, no fundo dessa cavidade com um material de forramento biocompatível, tá? E a gente pode fazer esse tratamento em duas sessões, porque a ideia é modificar esse ambiente cariogênico e permitir que essa polpa normalize, que ela forme algum tipo de tecido reparador, reacional naquele local, e num segundo momento é feita a remoção completa do tecido cariado, a restauração definitiva. Existe também a possibilidade de fazer em uma sessão, né? De deixar, não é deixar a cárie, né? Ativa, não é isso. Então, existem também estudos mostrando que se pode fazer em uma única sessão, mas aqui foi recomendado e se tem, se mostram outros trabalhos demonstrando o resultado superior quando se faz esse tipo de procedimento nessa situação de pulpite reversível, com o tratamento expectante em duas sessões, certo? Com esse objetivo de modificar o ambiente cariogênico. Então, a gente deve deixar, então no fundo, apenas a dentina desorganizada, a dentina desorganizada, mas infectada, nem tanto desorganizada, a gente remove a desorganizada apenas na porção mais profunda da cavidade, coloca o material de recobrimento, selamento e retorno após alguns meses, fazendo a remoção total de tecido cariado e a restauração definitiva, tá? Então, isso traz muito resultado dentro desses critérios todos que nós falamos agora, certo? Eu vou só dar uma... Vou parar de compartilhar um pouquinho a minha tela, a gente virar aqui pra mim, que eu só quero verificar se tá tudo bem com quem tá me vendo aqui no YouTube, porque eu não tô conseguindo ver os comentários aqui, mas eu acho que tá tudo bem. Quero quem tá me vendo aqui pelo YouTube ou pelo Face, que me dê um olá, um alô, se tá funcionando tudo direitinho aqui pra vocês. Digam pra mim se tá funcionando tudo direitinho, tá? E, por favor, vão me dizendo se estão entendendo, se ficou alguma dúvida por enquanto, tá? Que agora a gente já vai seguir adiante, falar um pouco sobre os biomateriais e tudo mais, certo? Beleza. Quem tá me vendo aqui no YouTube me dá um alô, então, só pra ver se vocês estão me ouvindo, tá? Porque tem um pouco de atraso, tem um certo delay, eu acho, vocês estão me ouvindo aqui no Insta e o pessoal que tá vendo ali pelo YouTube. Mas eu acho que tá tudo bem. Se a internet tá funcionando aqui, deve tá funcionando ali no computador também. Vou voltar, então, pra o nosso compartilhamento de tela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, tarará, tarará. Vou voltar aqui pros meus slides. Oba, um monte de coraçãozinho. Olha que legal a ideia da professora, da doutora Rosane. Muito boa ideia, Rosane. Claro, tu tens toda razão. Luvas, dá pra fazer isolamento absoluto no serviço público. Se você tiver os grampos e o arco, é uma boa alternativa, com certeza. Ainda mais, vamos, assim, eu gosto de pegar essa história dos artigos, tá? E trazer pela... Ah, doutora, pelo menos você tá funcionando bem, tá? Obrigada, doutora. Isso que a gente tem que pensar quando a gente tá lendo esses artigos, que são tão bonitos, tão bem desenhados, e trazem tantas informações importantes, com critérios e pré-requisitos pras coisas. Mas a gente pode adaptar pra nossa realidade muita coisa. E conseguir ainda fazer um trabalho sério e salvar dentes das pessoas. Que, ao fim e ao cabo, é isso que a gente tá fazendo aqui. A gente tá querendo salvar os dentes, né? Então, essa que é a questão. É saúde bucal que nos interessa, né? Então, por que não adaptar uma luva de procedimento se você tem os outros equipamentos à disposição, né? Não tem nada de errado nisso. E também, em situações extremas em que não há o material, tenta fazer um ótimo isolamento relativo. Quer dizer, tá? Beleza, vou virar aqui, então, pra vocês. E vamos compartilhar de novo a tela. Listo. Certo? Vamos lá, então. Quais materiais eu devo usar no fundo dessa cavidade? A gente tá acostumado com o cimento de hidróxido de cálcio, que é o de cal, hidro-C, né? Aquele cimento pasta-pasta que toma presa. Uma vez que é manipulado. E mais recentemente, apesar de eles já existirem no mercado há 20 anos, mas eles estão cada vez melhores nas suas propriedades físico-químicas, os cimentos de silicato de cálcio, que também podem ser chamados de forma de... Que é o sinônimo, né? De cimentos biocerâmicos. E o mais conhecido deles é o MTA agregado trióxido mineral, certo? Que são, então, cimentos à base de silicato, biocompatíveis e bioativos, certo? E também o biodentine, ou biodentine, acho que vou falar até biodentine, né? Pra não ficar tão esquisito falar em inglês, tá? Que são cimentos de silicato de cálcio. E o biodentine, biodentine, ele é muito bom pra essas situações de cavidades profundas e de capeamento pulpar, tá? Acho que ele já tá à disposição à venda no Brasil, eu nunca usei, tá? Mas eu já li a respeito e é algo bem interessante, ele é da septodonte, certo? E também poderia ser utilizado direto, sobre aquela cavidade de cárie, o cimento de onômero de vidro autopolimerizável, químico, tá? Então, qual é a... Falta a palavra aqui, mas a ideia, qual é o raciocínio por trás desse procedimento? É fazer o manejo da contaminação bacteriana e, com isso, interromper a progressão dessa cárie, certo? Sem ter que intervir imediatamente sobre essa cárie, correndo o risco de ter exposição pulpar, tá? Ainda mais que eu tenho sintomas de reversibilidade. Claro que eu sempre faço parênteses no meio dos meus raciocínios, mas, enfim. Também temos que ter em mente, eu vou reforçar isso mais adiante, que não há uma correlação direta entre os sintomas e o aspecto histológico da pulpa, mas, de qualquer forma, muitas vezes esses sintomas podem nos guiar, certo? Com isso, então, fazendo o manejo da contaminação bacteriana, interrompendo a progressão de cárie, a gente consegue dar condições para que ocorra a formação de uma dentida terciária, reparadora ou reacional, tá? O biomaterial, ele vai ajudar nessa estimulação, mas é a polpa, né? São os odontoblastos que vão formar essa dentida terciária, a gente só vai dar condições para que esse tecido maravilhoso tenha uma capacidade formadora e de reparo e de defesa maravilhosa, tá? A gente vai dar condições para esse tecido pulpar produzir a dentina ali, certo? Ao mesmo tempo vai acontecer o reparo do remanescente pulpar, que estava talvez numa situação reversível, certo? Mas eu preciso, para que tudo isso ocorra, e é por isso que eu falei antes da questão do isolamento absoluto ou um relativo muito bem feito, tá? Agora, se tu tem isolamento absoluto, daí não vai usar o relativo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Isso é para quem não tem no local de trabalho, isso. Quem tem, ah, mas é um tratamento conservador, vou fazer com algodão. Não, não vai fazer com algodão. Leva um minuto, nem isso, 30 segundos para botar um grampo num dente com um dique de borracha. É barbada, tá? E é barato pra caramba, né? Então, não é mais justificativa nenhuma para não usar, se você tem isso, tá? Se você não tem, mas tem seu próprio consultório, tem que comprar. Porque, né, eu estou falando aqui para situações em que clínicas de serviço público que não possuem esse tipo de material, tá? Bom, além disso, é necessário uma restauração que promova um selamento durável para preservação a longo prazo, certo? Porque de nada adianta todo esse cuidado que a gente tem se ocorrer infiltração coronária. A infiltração coronária, não pode botar um coltosol ou um cavite aqui. Vai acabar com o tratamento. Então, já encaminha direto para a endodontia ou para a extração do dente. Não adianta botar coltosol para fazer um tratamento expectante. É necessário colocar um denômero restaurador ou uma resina composta em cima dessas camadas aí de proteção da dentina profunda, certo? Porque a ideia é fazer o acompanhamento ao longo do tempo e perceber que esse dente está assintomático, com polpa saudável e funcional, tá? E aí, no segundo momento, fazer a restauração definitiva. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça de uma vez por todas que o sucesso da terapia endodôntica, seja ela convencional, né? Que a gente chama tratamento endodôntico radical, que nada mais é do que a endo, que a gente faz convencional, como tratamento conservador, depende do seu aumento coronário hermético e bem feito, tá bom? Beleza. Agora, olha só. Como que eu vou definir a extensão do dano ao tecido pulpar? Somente pela presença dos sintomas ou pela profundidade que eu tenho de tecido cariado? É mais complicado, né? Então, eu posso ter, quando eu tenho uma pulpite reversível ou irreversível parcial, eu tenho uma pulpa inflamada apenas na área subjacente à lesão cariosa. Isso é fato. Então, mesmo em algumas situações em que já há dor espontânea e que a gente classificaria como uma pulpite irreversível, a gente tem área inflamada, infectada, na área mais subjacente à lesão de cari. Mas, em porções mais profundas da polpa, já pode haver um tecido vital normal, livre de inflamação e infecção, tá? Porém, não é possível estabelecer em que ponto o processo inflamatório torna-se totalmente reversível e a necrose se instala. Existem algumas pistas clínicas que a gente pode usar. Então, é uma questão toda de bom senso. E tenha em mente que, mesmo que eu cuide dos sintomas e observe os sintomas, eu não consigo classificar o estado histológico da polpa em função dos sintomas. Não há essa correlação comprovada, tá bom? Vamos ver. E aqui, então, que eu trago pra vocês um questionamento, né? Só pra gente lembrar disso. Vamos supor, então, que eu vou receber esse caso, paciente de 8 anos, desde 46, pulpite, sinais, né? Sintomas de pulpite irreversível. Qual o tratamento que nós procuraríamos indicar pra esse paciente? A gente veja que na radiografia periapical, pelo menos a gente vê que tem uma... Ai, tá. Deu uma travada. Tá acabando a minha bateria. Não peguei carregador. Tá. Tudo bem. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Deus vai nos ajudar. Bom. A gente vê, então, que tem uma cavidade cariosa que atinge toda a extensão da dentina e entra em contato com a cavidade pulpar. Então, aqui, provavelmente, nós teríamos que fazer aquela intervenção de remoção total de tecido cariário. Então, relembrando, quando a gente tem aquela distância, quando a gente vê na radiografia, aquela distância, o pedacinho de dentina entre a cavidade de cárie e a polpa, a gente pode tentar fazer, de acordo com aquelas outras características, o tratamento expectante, tá? Mas, quando eu tenho já essa questão de dor espontânea e uma cárie, uma cavidade, uma lesão cariosa que atinge toda a extensão de dentina até a polpa, eu preciso fazer a remoção total de tecido cariário. Então, invariavelmente, vai haver algum grau de exposição pulpar. Então, o que nós poderíamos propor para esse paciente aqui? Olha lá o que está marcado aqui. Temos que lembrar que, nessa idade, e a gente pode ver pela radiografia, não houve a completa formação reticular. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Ainda mais que eu ainda tenho situação de vitalidade, de, realmente, de vitalidade, algum grau de vitalidade pulpar mesmo, já haja um processo inflamatório instalado, eu preciso aqui procurar fazer a manutenção da vitalidade do tecido pulpar, porque eu quero que ocorra a formação natural, a finalização da formação da raiz, a ápice e gênese, né? Então, quando a gente vai decidir por um tratamento endodôntico conservador ou radical, existem algumas questões biológicas e técnicas. Primeiro, eu quero manter a polpa viva, né? Eu estou diante de uma situação de serviço público, eu, por exemplo, ocorreu uma fratura que não há contaminação maciça e processo inflamatório instaurado em função de uma cárie. A risogênese incompleta, então, gente, quando eu tenho vitalidade, a gente tem obrigação de fazer um tratamento conservador aqui para promover, para permitir que ocorra o desenvolvimento final da raiz, certo? Se eu tenho uma morfologia endodôntica muito desfavorável, dentes de difícil acesso, pacientes não colaboradores, isso eu estou no serviço público, como eu já falei, tá? Bom, eu já vou chegar mais adiante. E o que a gente sabe? Que o tratamento endodôntico tradicional, a colpectomia, tem muito mais fases e muito mais detalhes técnicos que podem levar a um sucesso do que um tratamento conservador. Isso é uma outra coisa que é apontada na literatura, certo? Então, existem diversas técnicas para fazer esse tratamento conservador. Então, quando eu tenho a dentina extremamente profunda, então, é aquela situação diferente, né? Nós tínhamos falado antes da dentina profunda, em que eu posso tentar fazer o tratamento expectante, e quando eu tenho uma cárie muito profunda que já está em contato com a polpa, e ainda por cima alguns sinais de dor espontânea, eu preciso fazer a remoção total do tecido caleado, tá? E vai ocorrer algum grau de exposição pulpar. E para isso, existem três principais modalidades de tratamento. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Capeamento pulpar direto, tá? Proteção pulpar direta. A curetagem pulpar. E aqui é legal ficar atento para esse termo aqui, gente. Olha só. A curetagem pulpar a gente chama assim aqui no Brasil, mas quando você for procurar em artigo científico sobre esse tema, você vai procurar pelo termo partial pulpotomy. Pulpotomia parcial, tá? A pulpotomia parcial nada mais é do que a curetagem pulpar, certo? E a pulpotomia tradicional, em que é removida de todo o tecido da câmara pulpar, é a pulpotomia ou full pulpotomia, tá? Beleza. Agora, a determinação de reversibilidade da pulpite não determina o seu real potencial de reparo, certo? Então, é importante a gente coletar a história da dor, se esse dente já tinha tido alguma outra experiência de dor, certo? Resposta a temperaturas extremas, a questão de ser espontânea ou não, distúrbio ao dormir, fazer um ótimo exame radiográfico, teste de sensibilidade pulpar, ver se o paciente já refere alguma dor ao calor, geralmente a gente não faz o teste ao calor, exceto se o paciente relata, certo? E aqui, gente, como vai haver exposição pulpar, contar com o aspecto clínico-visual como um indicador alternativo de prognóstico. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem à nossa disposição quando eu vou fazer a manipulação dessa polpa, porque vai ocorrer uma exposição pulpar invariavelmente, tá? É diferente daquele primeiro caso, em que eu vou fazer o expectante, que eu não vou ver o aspecto visual da polpa, aqui é uma outra ferramenta. Ela também não é 100%? Não, não é 100%. Mas, junto com todas essas outras informações, pode me guiar nessa decisão de tratamento. Então, se a gente tiver, já viu, não existe uma correlação entre as manifestações clínicas sintomatológicas com as características estopatológicas, certo? Então, eu vou tentar basear isso também na questão do aspecto do remanescente pulpar. Primeira coisa que eu tenho que ver é a questão do sangramento. Ele tem que ser normal após o corte do tecido pulpar. E a coloração tem que ser um vermelho vivo, tá? Ele não pode estar ausente, ou ele não pode estar extremamente abundante. É aquele sangramento que escorre pelo dique, enche o dique, e você não consegue nenhum tipo de hemostasia. Isso é um outro fator que leva a gente a desistir, às vezes, de fazer, por exemplo, uma pulpotomia. A gente vai ver mais detalhes da técnica, essa técnica propriamente dita, tá? Ou então, não tem muito sangramento, ou o sangue tá muito escuro, já tá mais cianótico, já tá mais azulado, ou então, muito claro. São sinais de que essa polpa já tá passando por um processo de necrose pulpar. Eu faria até aqui uma ressalva na situação do... Ai, meu Deus. Da isogenesia incompleta. Na isogenesia incompleta, ainda que haja situações desfavoráveis na questão do aspecto clínico visual da polpa, a gente ainda tenta fazer esse tratamento conservador. Ou então, parte pra uma revascularização pulpar, tá? Porque depois, a psificação, a gente sabe que a gente não consegue devolver, né, muitas vezes, a forma da raiz, a sua espessura, o seu comprimento, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Além disso, essa polpa, ela tem que ter consistência, tem que ter corpo, tem que ser resistente à ação da cureta quando é feito o corte. E o fator desfavorável em relação à questão da consistência, quando ela não tem consistência, degrada facilmente, ou ela já tem um aspecto pastoso e liquefeito, que também já remete a uma situação de necrose pulpar, certo? Bom, então, a gente vai levar em consideração esses fatores. E agora, vamos falar, então, nessas três diferentes técnicas ou procedimentos para o tratamento conservador quando há necessidade de intervir na polpa, quando há uma exposição pulpar, tá? Bom, primeira coisa, primeiro que nós vamos falar deles, é a proteção pulpar direta, ou o capeamento pulpar, onde é feito apenas o recobrimento da polpa exposta acidentalmente ao final de um preparo cavitário ou após um trauma, tá? Recoberto com material biológico, hidróxido de cálcio, um cimento biocerâmico, como MTA, por exemplo, tá? Nessas situações, então, tem que ser uma exposição acidental, tá? Ou seja, não há mais contaminação. Ou então, é mais comum a gente fazer esse tipo de proteção direta nas situações de trauma e principalmente quando esse trauma aconteceu há pouquíssimo tempo. Porque já passou algumas horas, talvez seja mais interessante até fazer a curetagem pulpar, remover um pouco dessa polpa mais superficial que pode estar contaminada, tá bom? Nós temos que levar em consideração para poder ter um tratamento, o capeamento pulpar bem sucedido, o tamanho da minha exposição, de um milímetro. Maior do que isso, já vou ter que partir para uma curetagem ou para uma pulpotomia. Pacientes jovens, talvez, né? Talvez. Agora, tô com um paciente que não é jovem mais, mas acabou de fraturar o incisivo central. Eu vou tentar, né, gente? Vamos tentar fazer o conservador e o paciente vai saber da possibilidade de ocorrer uma pulpite reversível, uma necrose pulpar. Na sequência, se tiver tudo dentro desses critérios, há um sangramento adequado, uma exposição pequena e tudo mais. Certo? Então, poupa sadia, no caso de um traumatismo, ou uma situação de pulpite reversível e na ausência de saliva. Então, por exemplo, se for aquela situação de exposição pulpar acidental ao final do preparo capitário, teoricamente, o acidente já tem que estar isolado, isolamento absoluto, e, por exemplo, na hora de ocorrer essa exposição, não ter, não estar trabalhando com uma cureta contaminada por dentina ou uma brota, então, a situação vai ficando cada vez mais complicada, como que nós vamos fazer, além do isolamento absoluto? Aqui sim, gente, quando há exposição pulpar por cario, quero que isso fique bem claro, há necessidade, RTTC significa remoção total de tecido cariático, está em vermelho aqui para chamar atenção, tá? não é mais aquela situação em que tu vai fazer a remoção seletiva de forma alguma, quando já tem polpa envolvida, a gente tem que minimizar aqui o objetivo dessa etapa e da próxima em que a gente vai fazer a irrigação dessa superfície da polpa é fazer uma descontaminação, certo? Por isso, eu preciso remover totalmente tecido cariático, não tem como fazer nada de remoção parcial ou remoção seletiva, tá? Bom, irrigação, então, ou utilização de uma bolinha de algodão com hipoclorito de sódio, existe controvérsia aqui também, mas é uma solução que promove uma boa desinfecção e ajuda na hemostasia, aqui é para usar sobre a polpa, não é para enfiar a agulha na polpa e irrigar, é totalmente diferente, a gente está querendo manter essa polpa e não matar ela, tá? Pode ser usado clorexidina também, certo? Depois você pode, fazendo uma lavagem com soro dessa área, secagem com uma bolinha de algodão, estéreo, uma esponja, enfim, e verificar se ocorreu a hemostasia, tá? A hemostasia, ela deve ocorrer até 10 minutos, por exemplo, até no caso de uma pulpotomia aqui, deve ser mais imediata, tá? Para que a gente possa considerar que dá para continuar com o procedimento conservador, tá? Vamos aplicar o material de revestimento da polpa, nós já vamos falar mais um pouco sobre ele, e realizar a restauração definitiva, tá? Pode colocar onde o número de vidro em cima e depois a restauração com resina composta, certo? Porque, nós já falamos, é a questão de impedir que ocorra a infiltração coronária dessa restauração, tá bom? Vamos lá, então. Então, aqui tem a sequência técnica do artigo, esse que eu estou mostrando para vocês, de Bjorn Down e colaboradores de 2018, certo? Então, vejam que é uma exposição muito pequena, se obteve a mostasia e aí se aplica, então, sobre essa região o material de revestimento e aqui pode ser o biodentine, né, biodentine, o MTA, ah, não tem nada disso no meu consultório, então você vai utilizar o pó de hidróxido de cálcio para o análise ou a pasta, tá? Não é para utilizar o de cal, o hidro C direto sobre a polpa, ele vai tomar presa e ele não vai ter aquela capacidade estimuladora, a mais, tá? Rapidamente ele vai perder aquela liberação do hidróxido de cálcio que a gente tanto quer, certo? Então você pode utilizar o MTA, existem MTAs reparadores hoje que já vem manipulados com uma consistência boa de se trabalhar, tá? Pode ser o MTA convencional também, pó e líquido, pode ser o biodentine e pode ser a pasta de hidróxido de cálcio ou o próprio pó para o análise direto também, certo? Aqui tá ele, tá? Na marca Septodonte. É um material, eles chamam de, isso aqui é o que o fabricante fala do produto, tá? Ele chama de material de reposição da dentina e realmente é a base de silicato de cálcio como MTA e outros cimentos biocerâmicos, tá? São cimentos reparadores, certo? Então, na coroa ele pode ser utilizado como restauração temporária do esmalte, restauração permanente da dentina, lesões cariosas profundas, lesões cervicais, capeamento pulpar, pulpotomia, certo? Também pode ser utilizado nas perfurações, nas reabsorções, a psificação e tudo mais, tá? Então, é um material bem interessante. Eu nunca utilizei, mas ele é muito falado nos estudos, tá? Eu costumo utilizar MTA mesmo e hoje a Angelus tem o MTA Repair que ele já vem pré-manipulado e ele tem uma consciência muito boa de trabalhar ou o MTA Angelus convencional, tá? Que se mistura pó e líquido que também pode ser utilizado nessas situações e hoje a gente vê que traz melhor resultado mesmo nessas situações até de dentina profunda, tá? Como também quando já há a exposição pulpar, certo? Então, aqui tem um casinho clínico, exposição iatrogênica pulpar, aquela exposição acidental após a remoção completa de cárie, vejam que ele é uma coisinha dinária, quem tá vendo aqui na tela do celular talvez não vai ver tão bem, tá? E aí eles aplicam esse biodenten é legal porque ele pode preencher toda a cavidade, ele tem umas características físico-químicas de compressão muito boa e tal, tá? Vamos ver. E aí é muito importante a gente então selecionar hidróxido de cálcio, MTA, biodenten, enfim, porque esses medicamentos por serem biológicos, eles vão promover a formação da barreira de tecido mineralizado, que vai fazer então esse selamento biológico e o tecido logo abaixo vai conseguir combater a inflamação e vai se manter normal, se a gente também já tiver naquela camada de tecido normal, certo? Então é muito importante utilizar um desses materiais e hoje em dia a preferência recai mais sobre os biocerâmicos, mais até do que o hidróxido de cálcio, porque eles têm propriedades semelhantes ao hidróxido de cálcio e propriedades ainda melhoradas, mas, 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 lembrando que de forma alguma o hidróxido de cálcio aqui é o cimento de hidróxido de cálcio, não é o cimento de hidróxido de cálcio que tu vai colocar em cima da polpa, tu vai colocar o pó ou a pasta de hidróxido de cálcio, a pasta é manipulada na hora, uma gotinha de água destilada, um pouquinho de pó de hidróxido de cálcio para análise, tá? É importante a gente ter no consultório e rever, porque as vezes a gente não usa, né? Tu nunca vai usar um tubo inteiro de pó de hidróxido de cálcio, tem que de tempos em tempos ver a validade e botar fora, tá? Porque a gente esquece as vezes, realmente, tá? Outra situação que pode acontecer é a gente precisar fazer a curetagem pulpar, como eu falei antes, que é a remoção da porção superficial da polpa exposta por cálcio, tá? Ou após também uma fartura coronária quando passa um pouco mais de tempo. Então, eu não tenho certeza se aquela superfície tá livre de infecção, então eu vou fazer a curetagem dessa porção de alguns milímetros nesse corno pulpar, tá? E também eu vou aplicar um revestimento biológico. Lembrando que em inglês a curetagem pulpar é pulpotomia parcial, partial pulpotomy, tá? Se vocês forem procurar. Então, o melhor prognóstico vai acontecer nas fraturas coronárias, por quê? Porque eu não vou ter um processo inflamatório já instalado previamente quando a gente tem uma lesão cariosa, tá? Mas também pode ser utilizado após uma exposição pulpar, mas ainda tem que ser uma exposição pequena. Se já for média pra grande, tu já vai ter que partir ou pra pulpotomia ou pro tratamento endodôntico mesmo, tá? Pulpa sadia ou, de preferência, situações de pulpite irreversível. Ainda tem uma dor espontânea, não tem aquela dor difusa, espontânea, de longa duração, de alta intensidade, a pulpite irreversível, a gente ou vai fazer a endodontia ou então, dependendo de alguma outra situação, já vou falar pra vocês mais adiante, a pulpotomia, que é a remoção pelo menos de toda a pulpa coronária, tá? Deixando só a pulpa radicular. É importante também a gente se dar conta que após 24 horas de exposição pulpar, aqui falando na situação de traumatismo, de fratura, a contaminação e inflamação do tecido estendeu-se a uma profundidade de 1,5 milímetros, tá? É um artigo bem mais antigo, em 1983, de Kvek, que foi quem, tanto que chama de pulpotomia de Kvek, né? É a curetagem pulpar, quem propôs essa técnica, em função, então, dessa alteração ocorrer após 24 horas. Então, você remove alguns milímetros se tiver essas outras condições junto, certo? Anestesia, isolamento absoluto, não vou repetir essa questão, certo? E aqui, de novo, a remoção total de tecido cariado. Por quê? Porque a polpa tá exposta, eu só vou fazer remoção parcial quando a polpa não estiver exposta, tá? Irrigação e expiração, corte da polpa 2 a 3 milímetros e aí eu vou utilizar uma cureta afiada, eu não vou utilizar a mesma cureta que tava escavando cari, tem que ser uma cureta estéreo, certo? Faço a hemostasia, desinfecção superficial com o hipoclorito de sódio, tá? Mas o hipoclorito vai fazer alterações no colágeno, vai causar alguma alteração na própria polpa, vai, então, é por pouco tempo, certo? E a hemostasia deve ocorrer até 5 minutos, tá? E eu também posso utilizar mais uma vez a clorexidina pra fazer essa desinfecção. A vantagem do hipoclorito é que ele também vai ajudar na hemostasia, tá bom? E aqui, olha só, vejam que é uma exposição poupar um pouco maior, certo? Olha que interessante, remoção total de tecido cariado e aí, com uma outra cureta limpa, você remove parte dessa polpa, obtém a hemostasia, usa alguma solução desinfetante e aplica o material de revestimento biológico, preenche toda a cavidade e faz a restauração definitiva. Ah não, vou botar uma restauração provisória, vamos ver se vai dar certo, pode ser que dou. O que muda na tua vida botar uma restauração provisória e botar uma restauração definitiva? Sabendo que a restauração definitiva vai ter um impacto no resultado do teu tratamento, já faz a restauração definitiva, depois que tiver que abrir, beleza, tu vai abrir só aqui no meio, vai fazer só a abertura coronária e depois restaura só a cavidade de óculos álcool, por exemplo, tá? Vamos lá. Agora, aí que tá, às vezes, eu não vou ter certeza, vou ficar em dúvida quanto à extensão do comprometimento da polpa coronária. por exemplo, essa exposição aqui, ela tá média ou ela tá grande? Será que não há mais, ao longo dessa polpa que tá na câmara pulpar, a polpa coronária, mais focos inflamatórios e infecciosos, como é que se diz, faltou a palavra, enfim, mas existe mais tecido inflamado nessa câmara pulpar? aí eu tenho que optar. Na dúvida, a gente faz o seguinte, o que a curetagem pulpar é? Nada mais é do que uma polpotomia parcial, eu removo, parte a polpa coronária, correto? A polpotomia, ela é a remoção de toda a polpa coronária e aí eu posso partir para a polpotomia, tá? Aqui é um exemplo de uma curetagem pulpar que fracassou, que na hora, então, de fazer essa decisão, não se conseguiu fazer a decisão correta, talvez, pode ter sido isso, né? Às vezes mesmo, tomando a decisão correta, observando os sinais e sintomas, observando a coloração da polpa, fazendo toda a técnica dentro dos conformes, ainda se tem em sucesso, né? Como a gente já viu por diversos fatores. Mas aqui, então, o que aconteceu aqui? Vejam, então, uma cavidade extremamente profunda, certo? Exposição pulpar, veja aqui que o sangramento talvez não estivesse com aquele vermelho tão vivo, depois, quando se obteve a amostasia, olha só, uma área bem grande de exposição, foi feita a coretagem, preenchimento com MTA e com o passar do tempo nas consultas de controle, vejam que já tem uma restauração definitiva, talvez possa ter uma infiltração aqui, pode ter sido isso a causa também do insucesso, tá? ocorreu, então, a presença de lesão periodontite apical e foi necessário fazer o tratamento endodóptico, certo? Então, a gente pode optar pela pulpotomia, remoção da pulpa coronária com o objetivo de manter vivos os filetes radiculares, exposições pulpares amplas, geralmente a gente faz em pacientes jovens, tanto com a pulpa sadia ou inflamada e mesmo na presença de dor espontânea. Então, a dor espontânea, ela vai requerer uma intervenção sobre o tecido pulpar, seja removendo toda a pulpa, isso não é pulpa viva, nós estamos falando só de pulpa viva, seja removendo toda a pulpa coronária, entendeu? Ou tu vai remover toda a pulpa coronária radicular, ou tu vai remover pelo menos toda a pulpa coronária. Na dor espontânea não dá pra fazer coletagem, isso que eu quero dizer, tá bom? E aqui quando a gente fala de pacientes jovens, gente, não necessariamente. Uma coisa, ok, eu tô no meu consultório, é um dente que tem uma perda de estrutura muito grande, eu vou ter que colocar uma prótese, eu não quero correr o risco de ocorrer com o passar do tempo uma calcificação da cavidade pulpar e depois uma uma lesão peripical, certo? Agora, eu tô lá no meu serviço público no SUS, eu tenho uma cavidade enorme, por exemplo, como essa aqui, veja que aqui tem até um pólipo pulpar, não importa, depois que tu cureta esse pólipo pulpar, se a pulpa tem todas aquelas características favoráveis, como nós vimos anteriormente, ou se eu tenho uma situação, o pólipo pulpar não tem dor espontânea, já é uma pulpite crônica, mas se eu tô com uma situação de dor espontânea, eu tenho uma cavidade toda detonada, mas eu tô lá no SUS, a opção seria o quê? Extrair o dente. O que eu podia fazer? O tratamento conservador por a pulpitomia com pó de hidróxido de cálcio, que é super simples, barato, tá? Mesmo que o isolamento relativo não é o ideal, não, porque a gente sabe que a infiltração, que a contaminação aqui, ela vai ter um impacto bem negativo no nosso prognóstico. Agora, fazendo da melhor forma possível, e tem estudos que mostram que tem altos resultados no serviço público, mesmo com, do professor Figueiredo, inclusive, mesmo com outros colegas, pesquisas que ele orientou, mesmo com isolamento relativo, você consegue manter o dente do paciente. Ah, mas vai ficar, não vou conseguir fazer a reconstrução, vou colocar um ionômero, uma resina ali, mas não vou conseguir dar toda a anatômia pro dente, daí o cara vai ficar com o dente em boca e saudável, tá? Então, sim, é uma possibilidade bem interessante de se utilizar, tá? A mesma coisa, eu vejo os colegas às vezes falando, puxa, mas eu não tenho ali pra fazer na minha, na clínica lá do serviço público onde eu trabalho, eu não tenho um atosporim pra fazer a medicação intracanal de urgência da polpa viva, depois eu vou mandar pro centro de especialidades odontológicas ou esse paciente vai procurar um atendimento particular se ele tiver mais condições e aí as pessoas às vezes acabam usando até o formocresol na polpa viva porque não tem uma alternativa, não usa formocresol, não faz a polpotomia definitiva com pasta de drogas de cálcio, tá? É uma alternativa bem legal, a gente mantém o dente. Talvez no consultório tu possa tomar uma decisão diferente no paciente adulto? Sim, talvez. Mas pra risogenesia incompleta, por exemplo, que é esse próximo slide que a gente tá vendo aqui, não. A gente vai sempre buscar a ápice gênese, né? O desenvolvimento natural da raiz que é feito por meio quando a gente tá ainda com a polpa viva através do tratamento conservador, tá? Não vou entrar em maiores detalhes aqui. Lembrando, então, a gente já falou sobre as características favoráveis que essa polpa tem que apresentar, certo? E aí, como é que nós vamos fazer? Remover todo o tecido careado, obviamente, e aqui eu faço abertura coronária, eu removo o teto da câmara poupar, esvazio a minha câmara poupar com curetas afiadas, ou brocas diamantadas, pontas diamantadas em alta rotação. Não pode ser em baixa rotação, porque eu vou introduzir raspas de dentina, e essas raspas de dentina têm um impacto, um prognóstico, dão um prognóstico bem negativo pra esse tratamento, certo? Enriga essa câmara poupar com soro, faz a hemostasia com hipoclorito de sódio, certo? Na pulpotomia, pra gente ter um prognóstico mais favorável, tem que ser no máximo 10 minutos pra obter essa hemostasia. Coloca o material de recobrimento, que a gente já sabe que primeira linha é o cimento biocerâmico, seja MTA ou biodentine, por exemplo, e segunda linha, mas ainda assim, segunda linha não é nem pra dizer, né, porque a gente usava até ontem somente isso, o hidróxido de cálcio, a pasta de hidróxido de cálcio não é o de cálcio, e a restauração definitiva, tá? Então aqui, uso de coletas afiadas, são imagens do livro do professor Figueiredo, ligação abundante com soro fisiológico, hemostasia com hipoclorito até 5 minutos, e aí se consegue mesmo esse tipo de imagem maravilhosa aqui, e recobre toda a câmara poupar com aquele material, e faz a restauração definitiva em cima, certo? Existe a possibilidade de fazer uma pulpotomia provisória, a gente vai fazer isso geralmente nos casos de risogênese incompleta, em que eu quero fazer ainda ou depois, porque eu vou precisar botar um retentor intradicular, por exemplo, e aí eu uso um cimento puro de óxido de zincoogenol, não é o IRM, é um cimento puro, que vai manter então uma inflamação crônica, mas vai permitir o final da risogênese, e não vai fazer ponte ali de dentina, não vai formar aquele tecido duro na entrada do canal, certo? Ou então a pulpotomia definitiva com hidróxido de cálcio, ou material biocerâmico, certo? Beleza. Bom, preciso fazer um controle pós-operatório, e alguns sinais e sintomas vão ser observados para poder determinar sucesso ou fracasso do meu tratamento. O primeiro deles é a ausência de sintomatologia, eu posso fazer o teste de sensibilidade pulpar, mas não necessariamente ele vai dar positivo, eu tenho que utilizar outros critérios para determinar isso, certo? Por quê? Como eu removi toda pouca coronária, às vezes, não vai transmitir a diminuição de temperatura, o frio, ele não vai ser transmitido para aquele remanescente radicular, então vai dar um falso negativo. Também pode-se observar ou não na radiografia a barreira de tecido duro nas entradas dos canais, que é chamada de ponte de dentina. Mas se for na risogênese incompleta, um bom indicativo é se a risogênese está sendo complementada, eu não tenho reabsorção interna e tenho normalidade dos tecidos periapicais, não tenho fístula, não tenho edema, certo? E o insucesso pode ter inúmeras causas. Primeiro, dificuldade de estabelecer o correto diagnóstico e prognóstico dessa polpa, que realmente nossas ferramentas são limitadas, eles não têm um exames a, é baseado principalmente naquelas características clínico-visuais, tá? A técnica é uma técnica realmente sensível, tá? Cuidar a questão da contaminação, não empurrar raspas de dentina, não, quando a gente não tem uma boa hemostasia, a gente também não consegue um bom resultado e também a questão do selamento coronário inadequado, uma restauração inadequada, certo? E também o material que eu tô utilizando, não posso utilizar o cimento de hidróxido de cálcio, porque ele não vai ter um efeito muito duradouro em cima dessa polpa e não vai fazer um bom reparo ali naquele local, certo? E aqui, pra gente poder finalizando, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho, que eu tô, tá acabando o nosso tempo, vou falar rapidamente, então, sobre esse estudo, que é uma revisão sistemática sobre o tratamento conservador, lembram que o termo Vital Pulp Therapy, na verdade, significa tratamento conservador da polpa em dentes permanentes vitais com dentes expostos por cálice. Essa revisão sistemática tem como objetivo ilustrar o resultado do tratamento conservador, ou seja, capeamento pulpar direto, pulpotomia parcial, que a gente sabe que é a curetagem pulpar, e a pulpotomia total em dentes permanentes vitais com polpa exposta a cálice. E o que eles encontraram? Que a taxa de sucesso do capeamento direto foi variável, porém, a curetagem pulpar e a pulpotomia apresentaram alta taxa de sucesso em três anos. É razoável supor, segundo esses autores, que a remoção de todo o tecido inflamado é fundamental para o reparo. Porque quando a gente faz o capeamento a gente não toca no tecido, a gente apenas recobre. E a curetagem e a pulpotomia removem parte desse tecido. E talvez os bons resultados se devam justamente a ter removido aquele tecido inflamado e a zona de tecido pulpar que ficou abaixo desse local onde foi feita a remoção já seja de polpa normal, certo? Então é para a gente pensar sobre a questão da manutenção versus a remoção do tecido inflamado. Vários estudos histológicos demonstraram que a polpa vital exposta à cárie nem sempre estava completamente infectada, dependendo da duração e da gravidade da lesão cariosa. Ocasionalmente, a inflamação estava localizada adjacente à lesão cariosa, não se espalhando por toda a polpa coronária e radicular. Se o tecido infectado é removido, a conservação da polpa saudável restante é possível. É isso que eu tinha falado anteriormente, certo? Bom, e aqui também tem alguns estudos que mostram que o MTA, os cimentos biocerâmicos, trazem resultados mais previsíveis em função de uma barreira mineralizada mais consistente, mais homogênea, em função da sua bioatividade, biocompatibilidade. É um material bastante superior, então para quem trabalha no seu próprio consultório, pode ter o MTA para utilizar para essas coisas. Beleza, eu vou então voltar aqui a tela para mim, vou sair daqui para conversar melhor com quem está me vendo aqui pelo YouTube e ver se surgiu alguma pergunta, surgiram perguntas, então vou começar a responder as perguntinhas aqui, certo? Depois vamos ver, tem uma pergunta aqui do Instagram também, vamos ver aqui, gente, as perguntinhas então. Doutora Mariana, como feita essa pasta hidróxido de cálcio e glicerina? A pasta de hidróxido de cálcio que a gente usa para o tratamento conservador da polpa deve ser feita com uma solução salina, fisiológica, aquosa mesmo, tá? Vai usar o pó de hidróxido de cálcio com soro fisiológico ou água destilada. Ou então, se a gente estiver fazendo aquele recobrimento daquela exposição acidental, pequena, de um milímetro, eu até posso colocar apenas o pó de hidróxido de cálcio, mas tem que ser o puro para o análise, certo? Por quanto tempo devo acompanhar e fazer os testes? Boa! Olha, eu acho que inicialmente três meses e depois seis meses e um ano seria interessante a gente seguir. Se é um paciente que tu vai manter, se é o teu paciente que volta sempre, é legal até manter por um tempo indeterminado. Toda vez que ele vai, uma vez por ano, você radiografa, examina, né? Eu acho interessante fazer esse acompanhamento a longo prazo, tá bom? Beleza, deixa eu ver aqui. Ai, adorei! E aí, vou ter que me exibir aqui a minha querida doutora, colega, ex-aluna, doutora Luíse Cordoni. Que saudade de ti, Luíse! Maravilhosa! Botou rainha dainda, agora vou ficar me achando. Querida, obrigada, meu amor. Vamos ver aqui, ó, a doutora Gabriela, outra aluna, colega, querida. Se não expor, pode ser o cimento de hidróxido de cálcio, sim, Gabi, boa. Se não expor, pode ser o cimento de hidróxido de cálcio, tá? Mas você pode utilizar também direto o cimento de onômero de vidro e também pode utilizar os cimentos de silicato de cálcio pra, em vez de utilizar o de cal, porque ele não é tão bom, a gente sabe que depois que ele toma presa de cal, até aqueles outros folomerizáveis mais modernos, uma vez que ele toma presa, ele não vai mais ter a sua ação ali com liberação de hidróxido de cálcio, né? Então, se recomenda até o uso do MTA mesmo na dentina não exposta, na dentina profunda, não exposta, na proteção indireta, também se recomenda o uso dos cimentos e os cerâmicos como MTA, por exemplo, ou biodentina, tá? Se não pode ser hidróxido de cálcio ou então pode botar direto o ionômero químico, tá bom? Beleza. Vamos ver o que mais que os colegas vão perguntar por aqui. olha só, gente, antes da gente encerrar, vou dar mais um tempinho pra vocês mandarem perguntas, o artigo, é um artigo muito legal, um artigo denso, ele fala sobre histologia, sobre biologia, pulpar, e esmiúça todos esses aspectos a fundo, fala sobre as técnicas de remoção seletiva de cárie, é maravilhoso, tá? Eu vou postar agora quando acabar a live, lá no meu canal do Telegram, entra no link da bio do Instagram, e quem tá me vendo aqui no YouTube tem que ir lá no Instagram, a doutora Nicole Rade, ali onde tem a minha cara, tu clica ali, que vai ter os meus dados, e um link, aquele link é do canal do Telegram, e ali que eu envio os artigos das aulas, então, eu não mando um monte de coisa, não encho a paciência de ninguém ali, mas eu mando de vez em quando algumas coisas bem importantes, esse artigo tá bem joia do International que eu já vou mandar mais tarde pra vocês. Tá bom, meus queridos? Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez a presença de vocês por aqui, quero desejar uma ótima semana, continuem se cuidando, vamos ver quando que os dentistas vão ser vacinados, tomara que essa vacina seja boa mesmo, que dê tudo certo, e vão ter que continuar se cuidando de máscara, a gente sempre se cuidou, né? Então, eu só desejo muita saúde pra todo mundo, ó, surgiu mais uma pergunta aqui, quais as etapas para restauração direta em resina sobre o MTA? Aí, gente, o que que eu acho? Quando a gente usa um MTA numa dentina profunda, ou até mesmo quando tu usa o de cal, por exemplo, o cimento de hidróxido de cálcio, é importante colocar o meu número de vidro em cima, tá? Por quê? Realmente, o MTA, ele é uma pasta, né? Ele não endurece de primeira, tem que aguardar quando vai usar o MTA, colocar um algodãozinho úmido e aguardar hoje eles endurecem mais rápido, tá? Tem essa pres inicial mais rápido. aguardar uns 15 minutos, tá? Uma acabadinha bem fina, certo? A mesma coisa se for em cima da exposição com par, com ou sem exposição com par. Tu vai aplicar, então, aquele cimento, aguardar com uma bolinha úmida ali em cima, porque lembra que ele precisa de umidade, né, pra tomar presa. Vai aguardar 15 minutos pra começar a presa e depois vai colocar em cima um e o número de vidro químico, tá? De preferência com uma seringa centric, tá? Que tu não vá fuçar com a espátula naquele local, entende? Porque aquilo ali já é delicado de usar, é uma técnica difícil de tu colocar, né, o material ali, o próprio de cá ou enjoado de colocar, né? Então, é importante utilizar, então, o ionômero que tu use, uma seringa centric, algo injetável, e que aquele material vai ser depositado e você não vai precisar ficar manipulando, certo? Depois disso, aí sim, aquela camada mais de esmalte, usa resina composta, porque aí sim vai ter todo, faz aquela técnica sanduíche mesmo, sabe? Mas aplica o ionômero de vidro com algum tipo de pistola, pra evitar que tu tenha que mexer ali no fundo da cavidade e tirar lugar, né, o material que ficou ali, ainda mais quando ocorreu a exposição poupar, que a gente fica com medo de encostar ali, de voltar a sangrar, e aí põe a perder todo o nosso tratamento, tá, gente? Vamos ver se o pessoal vai perguntar mais alguma coisa. Tá, jóia, meus queridos? Então tá, eu vou encerrando por aqui, se vocês ainda tiverem dúvida, lembrarem de alguma coisa, pode colocar aí no comentário desse vídeo que eu vou colocar ali, vou ver se eu consigo salvar, se não me mandam um direct, tá, mesma coisa, quem tá me vendo aqui pelo YouTube, pode me chamar pelo Instagram, que eu respondo todas as perguntas sempre, tá? Muito raramente eu me passo, mas aí me chama de novo se eu tiver me passado, por favor, que eu faço questão de ajudar no que eu souber, né? Se eu não souber, aí eu vou ir atrás pra tentar ajudar vocês. Laser terapia pode ser empregada? Doutora Albina, nesse artigo, nesses últimos artigos que eu li, eu não vi a respeito da questão da laser terapia. A gente sabe que tem a questão da terapia fotodinâmica, pra desinfectar dentina, canal radicular e tudo mais. Eu vou ficar te devendo essa resposta, realmente nesse momento eu não tenho essa resposta pra te dar, tá? mas certamente há alguma técnica já e eu posso fazer o seguinte, eu vou atrás e aí eu publico alguma coisa nos stories e te marco, tá? Pra tu poder assistir, certo? Então eu vou anotar aqui no meu caderno, tá? Laser, PDT, tá? Pra gente poder ver mais sobre essa questão da dentina que realmente eu vou ter que estudar mais um pouco. Tá, meus queridos? então mais uma vez muito obrigada, boa noite, se cuidem e até a próxima aula. Obrigada. Muito obrigada, pessoal.